Olá, meu nome é Charles Campos, sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha e também diretor da Rede Super e da Comunicação Lagoinha. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas para esclarecer muitas dúvidas que eu recebo diariamente. Fica ligadinho aí. Bom, pergunta número 1. Algumas pessoas questionam por que a Rede Super não está na minha operadora. Quero assistir a Rede Super, mas não está na minha TV a cabo. Bom, nós não estamos na Claro, na Sky e nem na Telefônica em algumas cidades ou na NET em algumas localidades. A única Rede Nacional TV a cabo que nós estamos é na Oi, canal 211 e NET em alguns locais. Por quê? As operadoras que têm essa anteninha que você coloca na sua casa e tal via satélite, elas nos cobram um valor para entrar e infelizmente ainda não temos como arcar com esse custo. Agora, eu quero te dar uma dica. Como você pode me ajudar? Ligue para a sua operadora e fale assim Eu quero a Rede Super na Sky, eu quero a Rede Super na Claro, eu quero a Rede Super na GVT, na Telefônica. Quem sabe a gente não entra com a sua força e a sua ajuda. Vamos pressionar esse povo? Eu também gostaria muito que a Rede Super estivesse aí na sua cidade e eu estivesse ligadinho com você. Bom, as dificuldades são inúmeras, mas a maior delas é a gente conseguir outorgas ou autorização do Ministério das Comunicações lá de Brasília para levar o sinal para a sua cidade. Depois disso, nós temos um transmissor que nós precisamos comprar, conseguir um espaço na torre da sua cidade, aquela que fica cheia de antena, para a gente colocar o sinal. Eu creio. Olha, vamos orar, né? Quem sabe nós não conseguimos entrar em todos os municípios do Brasil com a Rede Super, levando uma melhor programação para a família e para você. Gente, assistir um filme é bom demais. A gente ia ter uma ideia. Tela crente, imagina? Pipoquinha gostosa, que suco, alguma coisa assim, né? Assistir um filme na Rede Super. Bom, filme nós temos direitos autorais, os filmes são comprados por um determinado período, a não ser filmes que caíram no chamado direito público ou de exibição, de imagem, alguma coisa assim. Mas esses são filmes que têm mais de 100 anos, então até lá não tem nem televisão, você nem vai assistir. Agora, filmes para a gente comprar o direito, para exibir para você, nós precisamos planejar melhor e em alguns momentos é muito caro. Então nós hoje temos alguns filmes. O filme Jesus e o Madalena, que certamente na Rede Super você já deve ter assistido. Quem sabe não vamos trazer mais. As duas coisas. Nós somos um ministério, com um propósito, levar esperança, levar alegria e levar salvação por meio da televisão, da mídia. Nós cremos nisso. Mas também temos um CNPJ, então por ter um CNPJ, nós somos empresa. Mas é possível ser empresa e ao mesmo tempo com uma cabeça e um coração ministerial. Então a Rede Super é uma empresa ministerial. Ficou melhor assim, né? O Super Juntos é um sonho. O Super Juntos é um projeto que nasceu ministerialmente dentro de uma empresa. Por quê? Proporciona com que nós podemos, nós tenhamos o privilégio de fazer uma programação juntos. Onde na televisão você tem a liberdade de contribuir para que a programação seja melhor. A Rede Super produz uma programação para a família. E com o Super Juntos, com as contribuições, que são a partir de 15 reais, nós conseguimos melhorar muitas coisas e muitos desafios serão vencidos. Por que eu quero a sua ajuda? Porque você assiste a Rede Super, porque você acredita na Rede Super e porque eu estou aqui num papel até muito difícil de prometer que com essa ajuda nós faremos uma programação ainda melhor e com muito mais dinamismo, muito mais gostosa para alegrar o seu dia e levar salvação àquelas pessoas com as quais você convive e ama muito. Então seja um super parceiro. Participe do Super Juntos. É facinho. Nós temos um sonho, temos uma meta, nós temos sonhado com isso, o projeto Super Juntos. Hoje já são mais de 2 mil parceiros. Nós queremos até o final do ano chegar no número de 10 mil parceiros no Super Juntos. Venha fazer parte disso. Eu creio que será muito impactante e edificante para nós ter você conosco. Você é muito bem-vindo ao Super Juntos.